E vamos reforçar o wrestling, vai passar a ter não uma hora por semana do Velocity e do Raw, mas duas horas do Smackdown e duas horas do Raw às sextas-feiras, às 11 da noite e aos domingos, às 20 horas. Olha, dizem-me que no início te conheces um bocadinho o nariz ao wrestling, e que agora estás, se calhar, a reconhecer o valor do wrestling. O meu ponto é este. Eu desde que come certo, também acho que aquilo é uma grande trabalha, mas há muitas pessoas que o acham. O que é que muita gente gosta e muita gente vê, ok? E eu desde o início, que sempre estava muito reticente em colocar wrestling em um lado, e só o coloquei porque as pessoas pediram. E o ponto da Radical é muito do que se pede, ou que se tenta pedir, através do e-bombo, se a gente perceber que as pessoas vão gostar, a gente vai comprar. O wrestling é um sucesso em todo o lado. Sim, é um sucesso em todo o lado. O pessoal teve 10 anos sem wrestling, porque em um tempo a RTP me deu umas coisas com os comentários do lendário Tarzan, Tabora. Sem dúvida. E hoje volta a ser sucesso, mas à escala da Radical. Sem Tarzan. Sem Tarzan e sem Tabora.